9.9 Veja-Flor de Lirópolis 10 Veja-Flor garantindo os 30 pontos, já que a menor nota é descartada, o Salgueiro também União da Ilha do Governador 10 Também garantindo 10 São Clemente, 9.8 Mocidade Independente de Padre Miguel 10 Bonitos da Tijuca 10 Portela 10 Estação Primeira de Mangueira 10 Estação Primeira de Mangueira